Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexi, eu sou francês, e hoje eu estou com um convidado que vocês conhecem, Paul Cabares! Bonjour, tudo bem gente? Merci Alexi! Como ça va? Espera aí que eu falei em dois idiomas. Como ça va? Ça va? Et toi ça va? Muito bem, muito legal. Então olha só, eu estava precisando de um parisiense para reagir num vídeo sobre parisienses e você me falar se esses estereótipos são verdadeiros ou são falsos. E eu não assisti o vídeo antes, tá? A gente vai descobrir ao vivo se tá pronto, Paul! Eu estou pronto, vamos lá! E vocês estão prontos, então vamos lá! Então, eu queria saber, porque eu vi o vídeo, mas eu não sou parisiense, né? Sou do centro-oeste da França. Deixa eu adivinhar, vai ser um vídeo que retrata os parisienses como seres extremamente gentis e receptivos. Não, você vai reagindo a um canal que se chama Topito. Você conhece Topito? É, conheço. Sim, então eles fizeram um vídeo sobre parisienses, mas espera aí, os caras de Topito são parisienses, então... Vamos lá, reagindo sobre os fatos sobre parisienses. Vamos lá! Top de signos que tu habitas em Paris. Dos sinais, né? Quem você mora em Paris? Pra ver, só quem mora em Paris sabe disso. Vamos ver, Paul. Então, vamos lá! Tradução, suas segundas férias de manhã parecem assim. Mas por enquanto, só tô vendo uns prédios. Você anda de metrô a segunda de manhã? Você andava de metrô bastante? Eu andava só de metrô, na verdade. Nem tinha carro. Não, em Paris tem que falar. Muita gente não tem carro, mas transporte público funciona muito bem. Então, segunda de manhã no metrô é normal, né? Isso é normal. E aí? Eu acho que vai bem além disso. É, 800. Por 25 metros quadrados, seu aluguel é de 800 euros. Tradução, Paul. Por 25 metros quadrados, seu aluguel é de 800 euros. Mas, porque é verdade. Inclusive, isso é muito, muito mais caro que São Paulo, se você for comparar. Tudo bem que lá a galera ganhar é em euros, mas em São Paulo, eu acho que nos bairros caros, você pagaria uns 20 mil reais, o metro quadrado. Em Paris pode ser 15 mil euros, 20 mil euros, às vezes. Sabe, meu primo mora em rua Vagrama, mas sabe naquele estúdio lá em cima, sem elevador? Lá em cima, quinto andar, sem elevador, e se chegar em cima até assim. É um estúdio. Sabe quanto ele paga? Quanto? 15 metros quadrados, 900 euros. É absurdo. Sem elevador. Sendo que a renda média dos franceses é 1.700 euros por mês, então daria mais que a metade. É absurdo. Mas os salários são um pouco melhores em Paris, né? Em geral. São melhores, mas para ganhar mais que 2 mil, por exemplo, não é qualquer trabalho, cara. É difícil. Eu nunca ganhei mais de 1.000 na França. Você nunca usou aqueles barcos... Como que é? Barco Mosca. São aqueles barcos longos de turista para fazer passeio na cena, né? Mas você dá oi para os turistas. para os turistas. É verdade? É verdade. Só que eu já fiz isso aos meus 23 anos. Eu peguei um bilhete para descobrir como que era. Ah, você é um parisiense curioso. Você andou de Batomouche em Paris. É, eu até fui uma vez na Torre Eiffel, Alex. Opa! Então você não é um parisiense verdadeiro, Paul. Você já andou de Batomouche, você. Por isso que eu fui deportado. Você nunca fala com seu amigo. com seus vizinhos, né? Mas por que? Era para falar? Mas eu nem sei se eu tinha vizinhos, na verdade. Nunca nem vi eles. Muito obrigado. Paris é do modo Curitiba. A gente não fala muito. Mas a gente não fala muito com pessoas. Não é só vizinhos. Entendi. Então é verdade. Você está feliz quando você demora somente 48 minutos e 21 segundos para ir ao trompo. Nossa, isso é muito verdadeiro. Mas isso também é São Paulo, cara. 48 minutos é até que pouco, eu acho. São Paulo é mais do que isso, né? Tem lugares que eu demoro duas horas para ir. É, exatamente. Você nunca passa para o outro lado. Perif é aquela avenida grande que contorna Paris, na verdade. É igual uma marginal, uma avenida marginal. Cara, os parisiense, eles têm um... É curioso. Eles têm... Mas toda cidade tem. Na verdade, eu percebi que toda cidade tem uns lugares que parecem longe, na cabeça da pessoa. Às vezes demora 20 minutos para ir. Quando eu morava em Maringat, eu morava num bairro que as pessoas achavam muito longe. Elas nunca iam. Se bem que era literalmente 15 minutos para ir a partir do centro. E em Paris, a gente tem isso com esse Perif, que é o Boulevard Periféric, na verdade. Seria a avenida periférica. Olha lá, que dá exatamente o torno de Paris. Que dá o contorno e... Aí, parisiense, não saia muito de Paris, é verdade. Você saia muito, você? Eu morei já no outro lado do Perif. Eu não falo, porque senão eu sei que os parisiense vão me desclassificar. Mas eu já morei na parte sul. Mas é verdade, cara. Quando você mora dentro de Paris, você tem uma trava psicológica para passar... Às vezes é a 5 minutos da sua casa, mas você não vai, porque não é Paris, tecnicamente. É a cidade ao redor. E Paris é muito pequena, na verdade. Esse centro que é Paris, Paris, comuna de Paris, é bem pequena. É tipo, deve ser um terço da zona sul de São Paulo. Ah, sim, é. Não, é minúsculo. Sabe que Paris tem 13 quilômetros de leste para oeste, que é o lado mais comprido. Você pode fazer isso em um dia, em 5 horas. É, exatamente. Você se fala, se convins, se fala, que teria muito que você visite o Louvre, o museu. Algum dia. Eu já visitei várias vezes, mas eu já visitei, aliás. Se você quiser visitar o Louvre inteiro, você precisa de 80 dias. Você sabia disso? É, é. Não, você tem... Mesmo em um dia, correndo, você nem consegue ver tudo. Não, literalmente, você precisa de 80 dias. Não, estou falando, não é nem um exagero que eu estou te falando. É, diga o texto. Você já foi, acho que eu fui já umas 4 vezes, pelo menos. É, eu já fui algumas vezes também, porque eu gostava de ir lá. É só não tomar café, só lembrar de não tomar café, porque o café custa uns 15 euros lá. Tem dois lugares no mundo onde eu não tomo mais café. É no Louvre e no litoral norte de São Paulo. Uma vez, eu estava em um hostel em Paris com amigos brasileiros, e eu perguntei para o cara da recepção. Você sabe como que é o negócio do Louvre, não sei o que, não sei o que? E o cara me falou, ele falou, cara, não vou conseguir te ajudar, porque eu sou parisiense, eu sou daqui. Tipo, para ele, eu sou daqui. Então, obviamente, eu nunca fui lá, entendeu? Eu não vou te ajudar. Para muitas pessoas, você é só um... Então, parigo é um jeito de falar parisiense, mas de um jeito meio, como é que a gente pode dizer, ofensivo. Ofensivo. É tipo, todo mundo do interior chama os parisienses de parigo, e aí tem a expressão, parigo, tête de veau. É tipo, o cara de vitela. É isso. O que a inglesa não faz, né? Parigo. Parigo, tête de veau. Parigo, tête de veau. Esse pessoal que não é de Paris, às vezes, só para vocês entenderem, não tem muita criatividade, então eles acabam xingando com o que eles podem, sabe? Sem muitos argumentos. Não vão buscar. Parigo, tête de veau. Parigo, tête de veau. Não sei de onde vem, mas é muito velho. Hoje em dia, nem se fala mais dessas coisas, não é? Não, é. É da época dos nossos avós, isso, né? É, exatamente. Vamos lá. Top 3 dos animais que você detesta. Então, o parisiense odeia os pijões, os rás e os turistas. Top 3 dos animais que os parisiense odeiam, né? Bom, pombos, ratos e turistas, que também é um animal que tem bastante desse em Paris. Bom, a gente tem muitos turistas. Eu, particularmente, me dessolidarizo disso, porque eu sempre fui o cara que recebia bem os turistas. Inclusive, os próprios turistas estranhavam, porque eles não estão acostumados a ser bem recebidos em Paris. E, às vezes, eu fui ver grupos de brasileiros ajudando na rua e eles achavam que eles iam levar um golpe, sabe? Tipo assim, às vezes eu ia ver eles, grupos de brasileiros, e por não ser acostumado a isso, a ajuda gratuita assim na rua, às vezes eles me estranhavam. Então, eles viravam as costas e achavam que talvez tinha um golpe vindo aqui. Bom, é verdade, tem muitos pombos em Paris, tem muitos ratos. Você via muitos ratos em Paris ou não, Paul? Estou falando de ratos mesmo, não de turista, tá? Que horror, velho. Quero ver os comentários depois desse vídeo. É assim que vocês tratam lá. Eu estou só... Escuta, a gente tem bastante ratos no metrô. Aliás, bastante não, mas você vai ver de vez em quando é possível. Principalmente onde o trem anda. Não onde você vai caminhar, onde o trem está. Ou na cozinha dos restaurantes também. Mas, inclusive, são eles que são cozinheiros, né? Para dizer, uma vez eu vi um rato num restaurante, mas, assim, uma vez. Morei em Paris vários anos, então... Não sei se é uma coisa tão... Em São Paulo não deve ser tão diferente. Mas em Paris talvez tem mais pela topologia do lugar, pela geografia. E, de fato, tem ratos em Paris. Mas é muito capaz... Tem muito mais chance de você ir para Paris 15 dias de férias e não ver nenhum rato do que ver. É, é. Você gosta quando Paris se esvazia no mês de agosto sem os parisienses. É verdade, a gente gosta muito disso. Porque você viu que a gente não é chato só com os turistas. A gente também é chato conosco mesmo. A gente gosta quando a gente sai da nossa cidade. É um mês muito gostoso, porque... Porque tem muito menos gente que trabalha. Em geral, as pessoas saem de férias. Se você não quer ver parisienses em Paris, vai em julho e agosto, porque eles estão todos na praia, foram todos embora de férias. É incrível de ver, inclusive, que... Cara, em agosto, você vê só turistas nas ruas em Paris. Você não vê parisienses. É verdade. Você conhece os verdadeiros lugares onde a beijar, né? Ou beijar. Com essa foto, tipo, os parisienses sabiam os lugares perfeitos para poder beijar o primeiro beijo, né? Só que eles botaram uma foto aqui, daquela ponte onde as pessoas vão colocar os cadeados. Que, aliás, não existe mais essa ponte, porque ela fica tão pesada de tantos cadeados que eles tinham que tirar para trocar o negócio. Agora é um negócio de vidro, ninguém pode colocar mais nada. É, é, é. Eles botaram no museu esses negócios de cadeado, que as pessoas botavam o amor lá para registrar. Botaram no museu, agora é de vidro, não pode botar mais. Mas eu acho que um parisiense não ia beijar alguém lá, porque é turístico demais. Não sei, é minha opinião, né? É verdade, é o lugar mais turístico para beijar. Era um lugar famoso para beijar, se chama Le Pont des Arts. Na verdade, o que o parisense faria é ir nas ruas pequenas, nos cafés pequenos, que não são dentro do roteiro. Agora não tem um lugar específico para beijar, sabe? Para alguém que quer levar alguém para beijar em Paris, você tem um lugar para recomendar nesse vídeo aqui? Se você conseguir beijar uma parisiense, primeiro eu vou ficar muito surpreso. Porque está muito triste. Se você conseguir, parabéns. Faça isso em cafés que são pequenos e fora dos roteiros. Boa dica do parisiense para vocês. Bom, Paul, acabou esse vídeo. Muito obrigado por ter participado. Ainda temos um curso de francês junto que se chama Francês com Nativos. Para ser bom, não precisa ser chato. Inclusive, vocês podem seguir também o Francês com Nativos. É, vou deixar aqui no cantinho, tá? Para vocês seguirem o canal. Muito obrigado, Paul. Merci, Alexi. Salut. Tchau, Paul. Se cuidam, gente. Abraço. Tchau, Paul. Tchau, Paul. Tchau, Paul.